Rapaziada, é o seguinte, hoje eu tô aqui em Mario Video de Grand PC e mano, fazia um tempo que eu não fazia um vídeo desse jogo, hein mano Pode falar, fazia um tempo muito grande que eu não fazia um vídeo sobre esse jogo aqui E velho, eu tô até numa ilha que nada a ver com nada, tô aí na ilha aqui dos Mink, né mano, uma ilha que eu não tô acostumado a estar geralmente, né velho E eu realmente não lembro de nada do jogo, tipo, eu queria ir pra ilha do Jet que foi completar minha missão Mas eu realmente não lembro como chegar lá, então infelizmente eu tô tipo meio que impossibilitado de ir pra lá Então, o que eu vou fazer no vídeo de hoje eu vou fazer nesta ilha aqui, beleza? E velho, basicamente no vídeo de hoje eu consegui aqui uma nova fruta, que no caso é uma nova fruta e também não é que eu consegui Eu vou explicar, vocês devem ter entendido já pelo título, mas basicamente um amigo meu, né, o Light, ele me ofereceu essa fruta aqui Que é a Mera Mera Nomi, a fruta do fogo, a minha fruta favorita no One Piece Porque, mano, eu acho muito foda de poderes de fogo, eu acho o personagem que possui ela, o Ace E, né, que possuía ela, que era o Ace, português de Ace E o irmão dele, o Sabo, eu acho que é um personagem muito top, né mano, um personagem que são muito da hora O Ace é o meu personagem favorito de One Piece, a fruta dele é a minha fruta favorita E eu consegui ela aqui, graças já ao Light, o amigo dele, que eu esqueci o nome agora, desculpa aí Mas eu consegui aqui a fruta graças já a eles, né, e mano, olha isso aqui, mano, eu tô com ela E é uma fruta loguia, então é uma fruta bem rara no jogo aqui, tão rara que ela é, eu acho que 2, 1% de chance de pegar, 3%, eu não sei direito como é que é Porém, é bem chatinho de pegar fruta boa no jogo aqui, no caso, eu não vou nem pegar missão Porque se eu pegar missão, eu vou acabar perdendo a missão dos Jets Mas vamos testar aqui a fruta, eu já botei um estatuzinho em fruta pra gente poder testar, né E aqui, ó, eu tô com o Firefly e o Block, né mano, o Block, eu não tô ligado Eu esqueci completamente como é que funciona o estilo de combate nesse jogo aqui, né mano Vamos ver aqui, ó, o Firefly, vamos ver, ó Nossa, errei completamente o ataque, mano Caraca, eu sou muito burro, mano Vamos deixar aqui linha reta, toma Tá, ela dá uma explosãozinha e dá 6 de dano Uma coisa interessante que eu tô vendo aqui agora é que o bicho pega fogo, mano, ó Ó, o bicho pega fogo, ele toma dano no fogo também Cara, que da hora, velho Tá, então, ó, deixa eu jogar aqui, ó Eita Tá, esse aqui é o voo da Flame, tá bom Que da hora, mano, tipo, eu dou meio que mortal pra trás e saio voando Isso é bem louco, mano, até Deixa eu soltar aqui, aí, beleza Deixa eu carregar aqui um pouco minha estamina também Ah, deixa eu ver Ah, não, esse aqui é um cara Acho que eu, deixa eu vir aqui pra cima, ó Nossa, eu tomei dano de queda Mano, o que que é dentro do teado se eu tomo dano de queda, mano Tá, deixa eu vir aqui, ó Eita, eu usei errado Tá, ah, aqui tem, nossa, deixa eu ver, ó Tá bom, esse cara que tá, esse NPC tá focando o cara, então, deixa eu sair dele aqui de perto Pra ter o meu próprio NPC, né, mano Pra não atrapalhar o cara Mas olha que da hora, mano Ó, vou jogar aqui em primeira pessoa, ó Vai ficar tomando dano, velho Será que o de outros ataques também faz isso, ou será que é só o Firefly? Acho que todos os ataques, né Tipo, todos os ataques são de fogo Mas vamos ver aqui, então, ó O Riken E... BOOM Nossa, dá 47 de dano Mano, dá 47 de dano e joga o bicho muito longe, velho Joga o bicho extremamente longe, mano Tá, vem cá, então Vem cá, eu quero ver como é que funciona o Riken assim, ó Tá uma explosão usando e, meu deus, o bicho sai voando, velho E é, realmente, mano O bicho continua pegando fogo Então, literalmente, velho Tipo, é uma fruta boa Porque dá o dano da fruta e ainda dá o dano do fogo no final, velho Então toma aqui, velho Quer ver? Toma Agora, vai lá Ah, não é teleguiado isso aqui Esse que eu prometo, só não é teleguiado Tá Ali tem um bichinho azul Beleza É... Aí agora eu preciso testar o X e o C, né É, eu acho que eu preciso dizer que eu tenho que testar, que eu não testei É, é, porque o último foi o Z, que é o Riken Tá, então vamos ver aqui Flame Pillar E vamos ver como é que ele é Tá, ele dá 17 de dano E um negacinho a mais, né E é aquilo, tipo Eu não entendi muito a animação dele Olha Olha, eu com a etologia Ai, calma Tô apanhando agora Tô apanhando, tô apanhando Tá bom Não Desgraçado Não, eu buguei, buguei, buguei Nossa, eu buguei muito, velho Buguei muito, buguei muito Sai Sai Desgraçado, velho Nossa, eu buguei muito no chão, mano Que ódio, mano Ah, mano Por que... Mano, como é que isso aconteceu, velho O bicho me bateu quando eu fui pular, mano Não faz o menor sentido, velho O que eu acho legal do jogo aqui É que fazia um tempo que eu não jogava ele E tipo, esse jogo aqui Ele, tipo, atualizou Tem algumas coisas novas Se não me engano agora tem a fruta do raio E skypeia também, né Tem agora a Goro Goro no Mi Que é a fruta do raio E tem skypeia Vamos ver aqui agora, ó Tem outro flame pilar Não dá pra dar flame pilar nesse aqui, não, mano Por que que não tá dando pra dar flame pilar, velho Vai Flame pilar Meu Deus Tá, acho que aquela barrinha ali embaixo É a barrinha que representa o meu... Tá Por que que eu tô precisando usar flame pilar, mano? Ah, porque eu não tô acessionado, né, mano Óbvio Era bug visual Tá 17 danos Tipo, pode parecer que 17 danos é pouco Mas nem que ele existe, mano Esse jogo aqui 17 danos tem aqui bastante coisa Deixa eu jogar aqui, ó Toma o Riken O meu ataque que eu mais gostei foi o Riken, mano Riken é o melhor ataque pra mim Não tem nem... Não tem nem comparação, tá O Riken Foi o melhor ataque que eu vi até agora do jogo Deixa eu ver aqui, ó Vem Olha, ele me falou que essa fruta aqui é a fruta que mais dá dano em geral A fruta que mais dá dano pra PVP é a Mago Que é a fruta do Magma Do... Do Arkainu Mas, pra mim Essa aqui, tipo, é a fruta que mais dá dano em geral Não pra mim, né Tipo, o meu amigo falou isso aí Então eu vou botar a fé no que ele falou, né O Light falou isso aí, então Vou botar a fé Ele falou isso, tá falado, né, mano Vamos correr aqui Ih, meu Deus Spaw no bicho do meu lado, velho Sai fora, velho Caraca, mano Sai daqui, velho Tá Deixa eu ver aqui, então Olha, esse Die NK Entei Será que é a bola de fogo? Olha, é a bola de fogo mesmo Que engraçado, velho Bateu e errei a mira, velho Ah, não, velho Ah, mano Oh, parou, 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 parou Oh, parou, para de me seguir Para, mano Para Sai, bicho Meu Deus, velho O bicho não sai de perto Eu preciso recuperar a estamina, mano Oh, isso não é justo não, velho Para de me seguir Tá, mano Que ódio, mano Que ódio, mano Que ódio, mano Sinceramente Vou até pegar madeira aqui, velho Não tem nada para fazer mesmo Enquanto eu estou recuperando aqui a energia Tá Sai de perto de mim, mano Sai de perto de mim Sai 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 Eu não deixei Ó Toma Tá, dá 42 de dano O Ness continua aqui Calma, esse bicho está com pouca vida Tá, esse bicho está com pouca vida Toma Toma, então Ah, não Não, 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 não Sem isso, sem isso, irmão Sem isso Sai fora, sai fora, sai fora Sai fora Ó Pronto, morreu Tá O que que eu posso fazer? Eu consigo, eu consigo escalar isso aqui Não, 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 não Tá, ó O que que eu posso fazer então? Vou ficar aqui em cima Tá Aqui em cima é bom Aqui em cima é bom Tá Vamos para carregar aqui o ataque Tá, isso aqui aparentemente É realmente É meu efeito logueia Quando essa barra aqui acaba Eu estou mudando Enquanto essa barra está cheia Eu estou no efeito logueia Aparentemente a gente não toma uns 3, 4 tapas Para até perder o efeito O que não é muita coisa Mas vamos ver aqui, ó Tá bom Ó Que isso? Não aconteceu nada Tá Errei Errei, errei, errei Boa Tá bom Aqui Estou voando Estou seguro Aqui, mano Deixa eu tentar Ficar bem na pontinha Desgraçado, velho Sai daqui Sai daqui Tá bom Vamos ver, ó Nossa, a gente tem que carregar o negócio, mano Eu quero ver como é que funciona o direito do ataque, mano Que tipo Eu não vi direito Eu joguei uma vez Já acertei E o resto eu só errei, trado Então eu quero ver como é que funciona o direito Nada Não aconteceu nada, mano Interessante Legal, mano Eu joguei E ele ficou ali brilhantinho, mano Que bagulho idiota Tá Ó Então Vamos ver Será que o Pilar pega daqui, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá E Tá, o Pilar não pega A animação é bem bonita Mas sei lá, mano Eu prefiro algo mais cartoon Isso aqui não está tão cartoon assim Vamos ver o Riken Toma o Riken Toma o Riken Bum Tá Riken é muito da hora, mano Sério Riken é o Punho de fogo, né, mano É o punho de fogo Mano, o Riken é mais da hora de todos, velho Tem que falar, mano É, mas nem isso, mano Meu amigo me deu essa fruta aqui E é uma fruta muito boa, mano Tipo, sinceramente Gostei muito dessa fruta aqui, velho Eu queria faz tempo, só que Eu tinha desistido de jogar o jogo Justamente por ser difícil De pegar uma fruta legal, mano E pra mim O que mais tem graça Nos jogos de One Piece São as frutas, tá ligado Então Era meio sem graça Sua graça aqui pra mim Sem uma fruta da hora Mas, enfim Agora eu consegui uma aqui Graças ao meu amigo Então, é isso aí, mano Espero que você gostou do vídeo Se gostou deixa o like Se inscreve E falou Oh my, oh my Summer day, some rains I'm feeling so right No time For you and me Beats out chillin' I'm gone Yeah, yeah, yeah Beats out chillin' I'm gone